O governo do estado anunciou nesta sexta-feira o nome de César Schimmer Como novo secretário de segurança pública do estado Schimmer é prefeito de Santa Maria e se desligou do cargo para assumir a pasta Sob muitas dúvidas sobre a capacidade de novo secretário O governador Sartori disse ter consciência e conhecer o secretário Tenho consciência e conhecimento de que César Schimmer já enfrentou grandes desafios em sua vida Como gestor público Tem um bom senso, tem equilíbrio, tem competência, tem qualificação pessoal e profissional É advogado, professor universitário, é um homem talhado para esta nova tarefa e para esta desafiadora missão Já o novo secretário pediu um voto de confiança da população Nós não podemos aceitar esta realidade como uma realidade irreversível Sob pena de nós todos termos que nos mudar de país ou de estado Então eu insisto, um voto de confiança Me deem uma chance A mim e os nossos colegas e ao governador Eu tenho certeza que logo logo nós vamos começar a ver os resultados Na contramão do anúncio, os servidores da segurança pública do estado enfrentam o sétimo parcelamento de salário Junto a altos índices de criminalidade que crescem mês a mês A contramão do Anúncio